Quando o trem partiu Eu fiquei sozinho, sem os carinhos que eram meus Os meus olhos choram, relembrando a hora do triste adeus Ai, estou sofrendo sim Eu estou chorando por um desengano dentro de mim Ai, estou sofrendo sim Vou pegar um bala no levo ligado no putiquim Oh, minha gente! Fui até a praça tomar uma cachaça com meus amigos Contavam piada, mas da risada eu não consigo Eu só vejo ela, essa linda danzela que me fez sofrer Esta criatura é a desventura do meu bebê Ai, estou sofrendo sim Eu estou chorando por um desengano dentro de mim Ai, estou sofrendo sim Vou pegar um bala no rabo ligado no putiquim Ai, estou sofrendo sim Eu estou chorando por um desengano dentro de mim Ai, estou sofrendo sim Vou pegar um bala no rabo ligado no putiquim Eu estou sofrendo sim Eu estou sofrendo sim Eu estou sofrendo sim Obrigado.